E aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Glaupe, sejam bem-vindos ao meu canal! O vídeo hoje, nós vamos começar a falar mais, aprofundar um pouquinho, né? Os produtinhos que eu tenho usado e que vou trazer aqui pra vocês como indicação. Aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo pra poder falar específico do produto, porque eu tô sempre falando também lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui, pra você ir lá conhecer o meu perfil. E hoje vamos falar um pouquinho de base, a base que eu tenho usado e eu gosto bastante dela. Então, resolvi trazer aqui pra vocês. Então, fica aí até o final. Vamos lá! Vamos falar hoje dessa base. Aqui nela fala que ela é oil-free e eu gostei bastante dela, na minha pele principalmente, que por ser livre de óleo, na minha pele eu sinto que ela fica realmente um pouquinho mais seca. Ela é mate, o que ajuda também a segurar, principalmente pra quem, assim como eu, tem a pele mais oleosa, né? Aqui nas especificações dela também, ela diz que ela é alta cobertura com acabamento mate. É cremosa, permite que a aplicação seja fácil e agradável. Apesar da cobertura ser poderosa, o efeito final é uma pele com vício natural. Eu gosto de ler pra ver se realmente faz o que ela propõe. Então, eu vou usar, vou passar ela aqui junto com vocês, pra vocês irem analisando, né? Como ela se comporta na pele. No outro vídeo que eu postei aqui no canal, vou deixar linkado, eu uso ela bastante com um creme. Eu tenho usado esse aqui da Nivea também. Quando eu vou usar, assim, para o dia, que eu quero algo mais leve, essa base, ela comporta você misturar ela com o creme, pra ela ficar mais fina e mais confortável, né? Pra quem não gosta de pesar na maquiagem durante o dia. Eu gosto de aplicar a base com essas esponjinhas, que eu acho que o acabamento fica melhor. Mas isso aí é questão de gosto, né? A quantidade também é o que vai definir se ela vai ficar com uma cobertura mais alta. Eu não gosto de passar muito de uma vez. Eu gosto de ir colocando aos poucos, se precisar. E essa base também permite você fazer camadas, né? Se for necessário. Então, mais um ponto positivo pra ela. Aqui, eu já tava com a pele pronta. Já tinha lavado, hidratado, passei o primer. E eu também, quem me segue lá no Instagram, já sabe que eu sempre passo. Esse aqui é um Bepantris. Nos lábios, antes de tudo, de começar a maquiagem. Porque aí já vai hidratando o lábio, né? Pra quando você for passar o batom, o lábio já tá bem hidratado. Desce aqui no pescoço. E algo importante também é que fala que ela é resistente à água. A minha, eu vou deixar aqui, é essa com essas especificações. E essa cor ficou bem certinha pra mim. Ó, vê se dá pra ver a diferença. Dos dois lados. Ela fica bem sequinha. Ainda transfere, porque tá um pouquinho úmida. Mas eu sinto ela confortável. Mesmo sendo de uma cobertura mais alta, eu sinto ela confortável na pele. Isso também vai depender da hidratação que você vai fazer no rosto, né? Por mais que a pele seja oleosa, igual no caso da minha. A gente precisa hidratar pra receber o produto que vai vindo por cima depois. Principalmente essas bases são mate. Agora, do lado de cá, eu vou começar a aplicação com esse pincel. Só pra vocês verem a diferença. Tchau. 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 Vem sempre nos cantinhos, tá? Pra não ficar a divisão da base aqui em volta do rosto. Puxa pra orelha. Um outro ponto positivo pra essa base é porque ela não dá a diferença assim que você coloca no rosto. Eu tinha feito o lado de cá primeiro. Algumas, quando você vai fazer depois, fica a divisão. Porque costuma, em alguns casos, ela oxidar e ela muda, acaba mudando um pouco do tom depois de um tempo que você aplica. Agora, essa aqui não. Eu já passei aqui do outro lado e ela tá do mesmo tom que eu coloco, ela permanece o mesmo tom. Então, você não vê a diferença nesse caso se você demorar a aplicação do outro lado. Ela não vai mudar o tom dela depois que você aplica. E isso é ótimo, né? Porque fica difícil a escolha da base quando ela é assim, que oxida depois. Fica mais difícil você conseguir acertar o tom dela. Agora, pronto. Depois que eu já apliquei ela em todo o rosto, eu sempre gosto de deixar a base assentar no rosto primeiro. Antes de vir com pó, após outras coisas por cima. Até mesmo esse período pra ela ver se não vai mudar o tom, né? Porque senão a gente começa já a vir com pó. Algumas tendem a acumular em algum lugar. Eu sempre gosto de esperar um pouquinho. Por mais que ela seja aqui especificando de alta cobertura, dependendo se você tiver alguma manchinha, marca no rosto, ela pode não cobrir tudo de uma vez. Eu gosto de pegar um pouquinho dela mesmo e ir só nos pontos que precisa de uma melhor cobertura. Porque não tem necessidade de vir com outra camada por cima do rosto inteiro. Se não vai só pesar, né? Ainda mais. Então, eu gosto de fazer também essa correção depois, quando fica... Quando tá mais leve, né? A correção, quando não tem necessidade de ser aquela correção muito pesada. Eu gosto de fazer assim depois de aplicar a base. A aplicação da base em si, eu faço assim. Ela fica bem natural, né? E agora eu vou vir com pó. Eu gosto de vir com pó solto. Esse que eu vou usar é da Playboy. Esse pó translúcido. Eu sempre gosto de aplicar um pó quando eu passo a base, independente se a base é mate ou não. Porque a minha pele é oleosa, então o pó ajuda a segurar a base por mais tempo. Mas aí você vai ver a necessidade, a sua necessidade pra poder aplicar o pó depois. Aqui eu já apliquei o pó, esse pó solto na pele, em todo o rosto. Agora eu venho com esses compactos, só pra poder tirar o excesso do pó que a gente acabou de aplicar. O certo de você testar a base é você testar direto no rosto. Porque quando você passar, ela não vai dar divisa com o tom do pescoço. Então, sempre que for testar a base, testa direto no rosto. Referente à duração, como eu já testei, já conheço a base, eu normalmente quando uso ela para o dia que eu misturo no creme, eu fico com ela o dia todo. Se necessário, só repor o pó. Dependendo do dia, a pele transpira mais, né? Mas pra noite é bem tranquilo. Você faz a sua preparação de pele, os produtos que você usa também antes contam muito. Pra ajudar na duração da base. Mas a duração dela é realmente muito boa. Eu procuro por bases, né? Desse jeito, porque eu gosto de passar o mínimo de produto. E o produto que me deixa com a sensação confortável na pele. Vou finalizar aqui a pele agora e volto pra gente encerrar o vídeo. Voltei agora com a pele já finalizada. Então, é isso. Hoje eu quis trazer pra vocês uma indicação de base. Essa base não é assim tão cara. E ela é uma boa opção pra você, né? Que não quer investir tanto numa base. Ela é ótima. Então, fica aí como indicação. Vou tentar trazer outros vídeos, assim, dessa forma. De indicação de produtos mesmo. Que eu já uso e gosto. Que pode também te ajudar, né? Na hora de decidir que produto comprar. O que vocês acham? Me conta aqui embaixo. Se vocês também gostam de vídeos de indicação de produtos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar. Se inscrever no canal pra não perder os outros vídeos que eu vou postando por aqui. Confere também os outros vídeos que eu já postei. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.